Como eu faço pra recarregar o meu carro elétrico? O que acontece com a bateria do carro elétrico após os oito anos de garantia? Em grandes congestionamentos. Eu posso ficar sem bateria? GWM apresenta Perguntas Eletrificadas, Respostas Desenroladas, Segunda Temporada, Comigo. Minha gente, voltei, só que agora ainda mais à vontade nesse cenário lindo. É isso mesmo. GWM me convidou de novo pra tirar todas as dúvidas que vocês mandaram sobre eletrificação. Sabe esses chats que a gente pergunta e eles respondem tudo? Pronto, eu vou fazer a mesma coisa, só que de um jeitinho muito mais simpático. Afinal, sou eu, né? Fiquem ligados nas redes da GWM e não se enrole não. E já já eu vou desenrolar tudo pra vocês. GWM Hello Tomorrow